Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma mega aula, eu e o professor Jean. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. E rola a minha aí! Bom galera, o treino que nós vamos fazer hoje, vocês vão entender que nós não precisamos usar as luvas. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com a palma das mãos aberta, beleza? Então, ele vai trabalhar só quatro movimentos. Ele vai trabalhar o cotovelo circular, ele vai trabalhar o joelho direito, ele trabalha o cotovelo esquerdo, ele trabalha o step e o joelho esquerdo. Equilibra a postura, jogou o cotovelo, jogou o joelho, jogou o cotovelo, step e o joelho. Esse tipo de treino ajuda bastante na coordenação motora, a velocidade e a técnica na recepção dos movimentos. Vocês não precisam trabalhar a força, vocês podem ir na manhã para vocês entendendo, depois vocês vão acelerando. Então, vamos passar mais uma vez. Ele jogou lá o cotovelo, você percebe que a mão dele está sempre aberta, por isso que eu fiz questão dele tirar as luvas, que é para mostrar a vocês a execução de forma correta. Ele jogou lá o cotovelo, já pisou, jogou o joelho, jogou o cotovelo, tem que circular com o braço esquerdo, lembrando que tem que fazer a rotação no trono, step, jogou o joelho, voltou a postura inicial. Quais são os pontos mais importantes aqui? Além da palma da mão aberta, você manter a base, o equilíbrio na execução do movimento, beleza? Então, eu vou lá o cotovelo, joelho, cotovelo, step e o joelho. Bom, galera, nós fazemos isso, são mais para aqueles avanços que estão chegando, que já estão desenvolvendo um pouco ou que estão iniciando para melhorar o trabalho de coordenação motora. Então, ele vai trabalhar o lado direito e só o lado esquerdo. Beleza, galera? Então, essa foi mais uma mega aula. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Se inscrevam, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações. Vem mais coisas boas por aí. Eu sou o Alipé, professor Jean. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.